Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje vou explicar para vocês como é possível devolver 3 dentes utilizando apenas 2 implantes dentados. O implante dentário é um cilindro de titânio que lembra um parafuso e é inserido dentro do osso para substituir a função da raiz do dente. Depois que ele grudar bem no osso, um pino é rosqueado dentro do implante dentário e por cima do pino é colocado um dente. Agora veja no vídeo como é simples ter 3 dentes de volta utilizando 2 implantes. Nesse vídeo vou mostrar como é possível recuperar 3 dentes usando apenas 2 implantes dentados. O primeiro implante dentário instalamos perto do dente que está mais na frente e o segundo implante dentário instalamos perto do dente mais para o fundo. Dentro deles parafusamos 2 pinos onde vamos encaixar 3 dentes de porcelana unidos. Viram como é mais simples do que parece? Poderia ter colocado um implante para cada dente também, assim ficaria muito mais fácil limpar com o fio dental. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me enviem no WhatsApp no número 639-9214-5426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço!